Bem-vindos ao canal Procopio! E por isso, a minha melhor amiga faz de tudo pra rondear um namorado! E digamos que eu sou bem bipolar! Então, quero que conheçam a minha história! Acorda, Mizaki! Vou sua kenga! Acorda, sua kenga! Caluzzi, sai agora do meu quarto! Ah, tô saindo! Até porque eu não quero vir! Como eu pego isso? Ai! Ai! Oi Ai, minha clichê Eu não sou clichê Tá, deixa quieto Eu tenho uma coisa pra te mostrar O que você quer? Shhh, cala a boca e olha aquilo Ele não é um gato? Aff Vamos indo Aula não Bom, alunos Vamos fazer um trabalho em dupla E hoje, vocês podem se dividir Podem se juntar Yukina, vamos fazer juntas, né? Hihihihi Oi, Yasmin Você quer fazer o trabalho comigo? Claro Todos já formaram as duplas? Não Falta eu, professora Se junte com o novo aluno Misaki Aliás, ele precisa se apresentar Ah não, ela não fez isso, né? Apresente-se, por favor Meu nome é Hideki, tenho 17 anos Muito obrigada, querido Sente-se junto com o Misaki, por favor E até a próxima Mas credo, sai de mim Por que você fez isso? Isso o que, hein? Não se faz de vaca Ai Você me paga É você que vai fazer o trabalho comigo? É, sou eu sim Hihihihi Ah, quer fazer agora? Pode ser E aí, gente Para A criança travou ali, ó É sério, povo Travei real, mano Ô produção Tá, eu vou pra sala de pesquisa E te espero lá Eu, tipo Eu não gosto dele Tá, vai lá com o seu novo senpai Ele tá te esperando É... Já fiz tudo É o quê? É que tu demorou demais Muito perto Desculpa Sem problemas Seu abusado Você não tem esse direito Você acabou de me conhecer Entrou na escola hoje Já faz isso? O que é isso? Shhh Você fala demais Aham De mis costas Tá legal E já que você terminou o trabalho Eu vou indo Mana, pera aí Eu O que foi? Por que você tá assim? Nada É só o Hitek Que é um idiota Agora me dá licença Ai dele Se encosta um dedo Na minha irmã Ei, Misaki Ei, você aí Você Não falo com estranhos Você tá me chamando de estranho? Olha aqui Ô seu, ô seu bostinha Eu sou a irmã da Mi E eu não quero mais ver você perto dela Entendeu? Entendeu isso? Olha só Olha só Eu amo a sua irmã Então Não ouse me impedir É sério? Bravinha você, né? Não sou bravinha coisa nenhuma É você que me deixa assim É você que me deixa assim Então você gosta de mim? Não, claro que não Eu gosto de você Eu gosto de você E por isso Quero que namore comigo Nem aqui Nem na China E se fizéssemos uma aposta? Mas você não desiste mesmo, hein? Não mesmo Fala logo essa aposta É simples Se eu parar de te irritar Você namora comigo Nunca Eu sei que você odeia ser irritada Quem? Te disse isso Sua melhor amiga Talvez Eu vou matar ela Não vai não Abusado Eu nunca vou ficar com você Percebeu? Será? Ah não Primeiras damas Então pode passar Onde você vai? Vou tomar banho Ele não me irritou Como ele fez isso? Eu tô Ah Há quanto tempo você tá aí? Ah Não há muito tempo Quero sair comigo? Para de ser misterioso Tu quase me mata do core Aceita Please Tá Uhul Vou tomar banho e já volto Não Ah Ela só vai terminar depois de um século Olha o cookie Tô cuidado Que fofo Pera O que eu tô pensando? É Voltando Vamos? Com certeza Por que você vive com esse cabelo amarrado? Por nada Eu só gosto dele assim Algumas vezes é bom mudar Sabia? Pare de me olhar com essa cara de idiota Não estou te irritando esses dias, né? É E aí? Namora comigo? Isso responde a sua pergunta? Então eu ganho a aposta Bom É claro que sim Você é minha namorada agora, né? É Então eu tenho esse direito Eu te amo, Mi Eu também te amo, Hideki Eu tipo Eu também tipo Galera, não esquece de deixar o like E aí Tchau 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 Tchau